olá minha gente tudo bom com vocês eu tô aqui na lc kids parceria que há bastante tempo do canal essa marca é jeans no atacado direto do fabricante minha gente naquele precinho especial para você atacadista sacolete de todo o brasil vim comprar com eles envia para todo o brasil a partir de 20 peças vocês podem variar cinco peças por modelo certo minha gente deixa eu já passar aqui ó o contato né da lc kids endereço aqui é no calçadão miguel arraz setor branco rua l banca da 86 a 88 olha a gente aqui tem aquele precinho que só o fabricante tem aí para você certo de 8 reais aqui ó qualquer pecinha tinha jeans tem um chão masculino toda essa variedade aqui é chão masculino deixa eu mostrar aqui para vocês tem ela assim com bordadinho colocar um aqui para vocês verem direitinho esse aqui é o tamanho g ele vai vestir uns 5 6 anos tem um bolsinho aqui ó tem bolsinho atrás também com elástico certo tela assim com bordado tem ele com listra também deixa eu pegar um listradinho para vocês conferir ele já vem acompanha aqui no cinto é isso aqui ó esse aqui é no brin certo em dois bolsinhos na frente tem um bolsinho atrás fabricação própria certo aí tem variedade desses de listrinha também aí tem os infantis aqui feminino que são esses aqui é com bordado fica de 8 reais também várias cores vermelho verde lilás eles também tem assim a plaqueta zinha tem eles com bordado 8 reais o tamanho g esse modelinho aí tem o jeans esse aqui já acompanha a tiara olha que lindo gente acompanha a tiara fica 8 reais tem eles assim também com pala ó de elástico né deixa eu mostrar os modelinhos para vocês aqui no maniquinho esses modelinho aqui ó tem saias tem uns shortinhos tanto no jeans escuro como no jeans claro também aos masculino ali 8 reais qualquer pecinha os masculinos tanto tem ele listrado como tem ela assim jeans com bordadinho tem camisas manga curta e manga longa também olha a variedade que tem aqui na lc kids do shopping tem uns que acompanha chaveiro outros acompanha faixinha e o que acompanha também a tiara que é novidade olha que lindo tem a jaquete aqui ó painá essas aqui fica quanto png as jaquetinhas também de 10 reais aí tem as calça calça assim no brim olha png também as calças a calça jog feminina e as calças 13 reais bem colorida elas no no brim olha a variedade tem bastante estoque aqui para você atacadista quer comprar no atacado vem comprar direto aqui da lc kids que eles têm ó estoque né fabricante e lá no catálogo tem muito mais ó as manguinhas curta as camisas e e essas daqui tainá manga curta 15 né do 2 ao 6 fica de 15 com bolsinho jeans camisaria tanto no mais escuro como no mais claro também 15 reais vou mostrar do outro lado que tem os macaquito também deixa eu passar aqui essa manga longa é 20 né do 2 ao 6 também mais clara e mais escura tem os shortinhos aqui gg e esse gg fica quanto esse fica de 11 reais o tamanho gg ele vai vestir um oito anos dez anos dependendo da criança e olha esse com talento de 8 reais o feminino esse aqui fica de 11 que é o masculino certo olha esse tá uma gracinha né que lindos qualquer dúvida vocês falam com a tainá no atendimento certo para vocês conferir as fotos as fotos lá no no catálogo né ó tem macacão também aos macacãozinho que lindo aqui ó tem assim os macacãozinho com bordado certo tem eles assim com torçalzinho também os macacão que lindo esses aqui ó para bebezinho tamanho m vai vestir aí um ano né dez meses um ano dependendo da criança eu vou ver os valores aqui com ela olha esse vestidinho que lindo ela falou cara de 15 de 16 esses modelinhos daqui ó tem ele longo também assim eu vou ver com ela aqui o tamanho desse aqui o tamanho né e os valores aqui mas é 15 16 aqui esses modelinhos ah esses modelinhos para atacado fica quanto 15 né e o macacão 16 né esses com bordado aí esse aqui longo é não é o macacão longo esse fica de 20 no caso certo esse aqui fica de 20 longo aí tem eles de 15 e de 16 beleza feito eu falei para vocês e esses colores de elastecos vestidinho fica quanto 15 reais também daqui ó se for com bordado em 16 aqui é mais shortinhos daqueles que eu mostrei do outro lado aos colorido aqui gente só que lindo eles com elastec esses fica de 15 reais eles têm tamanho pmg pmg eles vão vestir aí até um aninho dois anos depende da criança e tem tamanhos né vocês confere com esses aqui no caso é 16 esses aqui ó 16 olha a variedade de bordados também tá vendo tem essas é só tem esses com torçal é o que é macaquito regata com gola tem assim também ó a clarinho fica de 16 as com bordado ele olha gente tem eles assim também ó esses aqui é os vestidinhos de alça com lacinho Olha que gracinha Lindo Esses é de quanto? 15, né? E tem eles assim também, ó, de manguinha Deixa eu botar aqui embaixo pra vocês conferirem Esses fica de 15, ó, ele com elastec E o lacinho na barra Coisa linda, PMG também Aí tem eles assim com torçal Os vestidinhos regata Com babado Tem ele mais escuro, tem ele mais claro Aí já vem um torçalzinho aqui, o cinto, né? Olha, tem esse aqui também Que é de alcinha, macaquito É cada um mais lindo que o outro Vocês entrando em contato Nesse contato aqui, ó, da LC Kids É super de confiança, viu, minha gente? Entrega em excursão, transportadora Faz todos os tipos de envio Fala no atendimento aí, eu deixo o link na descrição Seguem ele também Lá no Instagram, né? Segue a marca Pra vocês ficarem por dentro de tudo, né? Aqui é no Calçadão Miguel Arraio Setor Branco, Rua L Banca 86 a 88 Certo, minha gente? Já vai deixando aquele joinha Se inscreve no canal Compartilhando aí o vídeo, né? Vocês participando aí O YouTube Entende que vocês estão Dando engajamento aí, né? E vai indicando pra vocês aí Quando eu postar o vídeo Então quando eu postar aí Os fabricantes De confiança Que tem aquele precinho, né? Top Aí vocês já vão ficar por dentro O próprio YouTube Já vai recomendar aí pra vocês Certo? Então vocês Interagem bastante aí Deixando joinha Você que já é cliente Também, né? Coloca aí Como foi que você conseguiu Fazer o pedido Se deu tudo certinho Como foi o atendimento Vai interagindo aí Pra o YouTube Interagir com vocês também Aí os vídeos, né? É... Indicar pra vocês Então, gente Eu vou encerrando por aqui Agradeço muito aí, né? A participação de vocês Vou encerrando, gente Aqui Direto de Santa Cruz Do Capibari De Pernambuco Aqui no Calçadão Miguel Arraio Rua L, minha gente Rua L Calçadão Setor Branco Tá bom? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, pessoal